Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvinte. Chegou o grande dia aqui no Noites Gregas, finalmente, o dia em que entramos na Ilíada, a grande obra de Homero que consagrou a saga de Troia como um dos eventos mais importantes da literatura. Você lembra que a guerra durou 10 anos, né? Aqui o professor Moreno entra nesse trecho específico, que é no último ano da guerra, mais ou menos uns 50 dias, que começa com Aquiles furioso com Agamemnon. Nesse episódio você vai entender porquê, as circunstâncias e vai conhecer também outros personagens envolvidos neste evento que foi escolhido por Homero como o estopim da sua grande obra. Um bom episódio, pessoal. Na história da saga de Troia, este é um episódio decisivo. É como se nós atravessássemos um portal e entrássemos agora no terreno dominado por Homero. A Ilíada, alguns não sabem, não conta toda a história da guerra. Ela não conta o que veio antes e não conta o que virá depois. Ela não fala do nascimento de Aquiles, não fala do pomo da discórdia que nós vimos, o julgamento das deusas lá no monte Ida, em que Pares premia a Afrodite e com isso conquista duas grandes inimigas, o nascimento de Helena, a disputa dos pretendentes, o rapto ou a fuga de Helena, os preparativos para a guerra, o sacrifício de Ifigênia, o desembarque na praia de Troia. Nada disso está em Homero. Homero, como um grande escritor, ele se preocupa com uma parte da história. Ele não conta a morte de Aquiles, que vai morrer, a morte de Pares, que também vai, o estratagema do cavalo de madeira, que talvez seja a coisa mais importante para quem não conhece, a Ilieda, o reencontro de Menelau e Helena, o reencontro tão esperado que aconteceu quando eles se reencontram, a destruição de Troia, tudo isso também não está em Homero. Ele, como grande roteirista, escolhe uma parte da guerra, uma pequena parte da guerra, em que vamos entrar agora, mais ou menos cinquenta e poucos dias, uns dizem cinquenta e dois, outros cinquenta e três, outros cinquenta e quatro, não importa, do décimo ano da guerra. Então, nós vamos ver uma pequena fatia que Homero privilegiou para escrever a sua obra imortal. É mais ou menos como se um autor moderno, um roteirista de cinema, fizesse, por exemplo, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e, deixando essa guerra toda no fundo, ele limitasse a narrativa dele a um dia só, o dia D, por exemplo, o desembarque na Normandia, sem narrar o que veio antes, nem narrar o que veio depois. Um bom exemplo é o resgate do soldado Ryan, em que tem um pequeno episódio no meio de toda aquela imensa carnificina que ocupa todo o filme do Tom Hanks. A história completa da saga de Troia, como nós estamos narrando aqui no Noites Gregas, ela foi reconstituída por dezenas de outras fontes. Poemas épicos anteriores a Homero, porque ele não foi o primeiro a falar sobre isso, só que não chegaram até nós essas obras que já ocorriam pela Grécia toda. As compilações de mitólogos, aqueles que primeiro relacionaram os mitos, escreveram livros, portanto, sobre mitologia, os mitólogos antigos. Também as versões encontradas em oradores, porque há vários oradores famosos que discutem problemas da Guerra de Troia. por Virgílio, que é romano, mas que narra exatamente a noite final de Troia e o episódio do cavalo, por vários poetas, por vários historiadores, e mais importante ainda, pelas tragédias gregas de Hésculo, Sófocles e Eurípides, que usaram muito temas da Guerra de Troia. Então, todo esse conjunto é que nos permitiu reconstituir essa história. Não por acaso, o livro Troia, que eu escrevi, faz exatamente isso. Compila e reúne, numa narrativa coesa, desde o nascimento de Aquiles até o final, a reconciliação de Menelau e Helena. Que fique bem claro, então, que a partir de hoje, nós vamos navegar nas águas sólidas e tranquilas de Homero, tentando não desviar da narrativa que está na Ilíada, mas acrescentando comentários, evidente, à medida que eu vou narrando. Assim vai ser até terminarmos o material que Homero deixou, com a morte de Heitor, na última parte da Ilíada. Mas não se preocupem, quando chegar lá, eu vou avisar. Uma informação que não é mera curiosidade, é de que a Ilíada é composta de aproximadamente 16 mil versos, 16 linhas de versos, porque era escrito em forma de poema. Dizem que quando começaram a colocá-lo em papel, vamos dizer assim, na verdade não era em papel, em papiro, quando começaram a transcrevê-la, pouco a pouco se verificou que ela ocupava mais ou menos 46 metros de papiro. Evidente que um rolo de 46 metros ninguém conseguiria ler, muito menos segurar na mão, por isso que era dividido em vários rolos menores. Depois, bem depois, alguns comentaristas, alguns estudiosos ainda da Grécia Antiga, dividiram a Ilíada em capítulos, que seriam os livros, do livro 1 ao livro 24. Isso não vai ser levado em consideração aqui. A Eliano, que é um escritor romano do segundo século depois de Cristo, ele dizia que as referências da obra de Homero eram sempre feitas pelo conteúdo do episódio, pela cena do episódio. Por isso que falavam a cólera de Aquiles, a morte de Pátroco, o banquete no Olimpo, o duelo de Páris e Menelau, a luta nos navios, Zeus seduzido por Hera no Monte Ida. Assim se referiam as partes, e não o livro 1, o livro 2 e o livro 3, até porque essa divisão foi um pouco arbitrária. Então, no livro 1, tem uma parte toda correspondente à assembleia dos soldados e dos chefes do exército grego, e depois corta e vai para o Olimpo. Certamente foi feita, sim, uma divisão mais por tamanho do que por assunto. Nós vamos ignorar isso, porque não interessa para vocês, nem interessa para nós, e acho que também o Homero não concordaria se visse assim. Por isso, podemos dizer que a Ilíada, não a Guerra de Troia, que é muito maior, começa com a cólera de Aquiles, que ocupa uma parte do primeiro canto. Estamos no décimo ano da guerra. Se vocês lembram da profecia de Cáucas, o adivinho, antes dos gregos partirem para Troia, estamos no ano que determinará o fim daquela cidade. Pela beira da praia, já que todos os navios estão puxados para o seco, formando uma grande fila da frota grega, pela beira da praia vem caminhando Crises, um sacerdote de Apolo, de uma cidade próxima. Ele traz todas as insígnias do Deus, traz um bastão, as fitas com as cores de Apolo, e se aproxima de onde estão os chefes reunidos, porque ele vem fazer uma proposta. A sua filha, Criseida, o nome está ligado ao nome do pai, Crises, e sua filha Criseida, é atualmente a escrava que dorme com Agamemnon. E ele vem propor um resgate, como era o costume, ele quer que a filha seja entregue a ele para que ele possa ter a alegria da sua velhice novamente restaurada. Claro que ele chega, sem introduzir exatamente o assunto que o levou lá, ele chega já abençoando os gregos, invocando os deuses para que sejam favoráveis a vitória grega sobre Troia. Ele não é um partidário de Troia, ele quer simplesmente recuperar a sua filha. E depois, feita essa introdução que captou já a simpatia de todo mundo, ele disse que está disposto a pagar uma quantia considerável para levar sua filha de novo para casa. O pessoal que está ouvindo, que são os chefes todos, os guerreiros, nós vamos ver cada episódio aparecer aqui, lutando, morrendo, esses chefes, a maioria murmura, conversa, dizendo que, olha, é uma proposta razoável, é o que se esperaria de um velho pai, talvez nós mesmos fizéssemos essa proposta, se se tratar da nossa filha. Todos estão mais ou menos de acordo. Mas Agamemnon, que é quem vai decidir porque ela está com ele, Agamemnon, de uma maneira violenta, ele repele o ancião e repele a proposta dele. Ele trata com grosseria e ameaçador. Agamemnon tem uma personalidade agressiva e que vai depois, pela lei do retorno, trazer para ele uma morte violenta, inesperada, em casa, no seu primeiro dia de volta. Não me aborrece, velho. Eu gostei da tua filha, eu vou ficar com ela. Ela vai envelhecer na minha casa. Eu vou vê-la no tear, trabalhando no tear ou na minha cama, até que eu não queira mais. Vai embora. Essas insígnias aí do teu Deus não vão me dar a minha ideia. E se voltares aqui, terás uma sorte bem diferente. Agora aproveita, vai-te embora, que eu vou te deixar ainda com vida. Uma maneira inusitada de tratar um ancião, um sacerdote, um pai, que veio pedir algo extremamente corriqueiro na época, que era o resgate de uma cativa. Bom, é evidente que o velho sacerdote, horrorizado, se afasta em silêncio, porque ele não quer provocar mais ainda esse personagem tão violento. Quando ele se vê numa distância segura, ele levanta as mãos para o céu e invoca o Deus a que ele serve como sacerdote. Ele pede que o Deus vingue a humilhação que ele passou, vingue aquele insulto que ele e o próprio Deus receberam do Agamemnon. Apaga as minhas lágrimas, compensa o meu choro com as tuas flechas, ó Todo-Poderoso. Apolo, não esqueçam, é chamado sempre o Deus do Arco, o Deus do Arco de Prata, aquele que fere de longe, o Senhor da Peste, ele é extremamente perigoso. Ninguém mexe com Apolo. E é o que vai acontecer. Ao saber que o Crises foi destratado e por tabela ele também foi, ele não hesita e desce do Olimpo. Desce do Olimpo com seu arco já empunhado, uma soljava cheia de setas e, como diz Homero, desce como a noite sombria. Ele se instala perto de Trói, ajoelha, põe o joelho no chão, como era uma das posições do arqueiro, e começa a disparar suas flechas. Durante dias, se ouve simplesmente o vibrar da corda do arco, porque está invisível e as flechas são invisíveis também. E começam a morrer primeiro os animais, do exército, os cães, as mulas de carga, os bois e depois os soldados. Durante dias e dias, as fogueiras fúnebres não param de fomegar. Na verdade, nove dias isso durou. Porque no décimo dia, aqueles que entre os chefes têm um destaque pelo seu poder, sua valentia, sua coragem, sua força, embora sejam mais jovens de todos, aqueles tomam a iniciativa e convoca uma assembleia. Isso era um princípio democrático que estava se formando na Grécia, embora fossem os chefes apenas que se reunissem. Convoca uma assembleia para encontrar um meio de pôr um fim a isso aí. É claro que eles sabiam que algum deus tinha se sentido ofendido, que aquilo ali era retaliação divina e pelo tipo de retaliação só podia vir de Apolo. Agora eles queriam saber porquê e como aplacar essa fúria do deus. Aqui eu faço um parêntese importante. aqui entra pela primeira vez e vai até o final da Elíada a figura de um deus. Os deuses vão entrar nessa história. Portanto, quando alguém discute se houve ou não houve a Guerra de Troia, estão discutindo a coisa errada. Houve, certamente, guerras em Troia. Agora, esta guerra com os deuses envolvendo-se com os humanos, esta guerra travada pela mulher mais bonita do mundo, é claro que isso já mais aconteceu. Aí que está a grande dose de fantasia, a dose de imaginação que transformou o que seria uma história de uma guerra suja, uma guerra entre mil outras que já houve, na guerra mais imortal que nós temos no Ocidente. A intervenção divina é constante. É isso que faltou no filme Troia e tornou o filme Troia, embora muito bonito visualmente, uma história banal de uma guerra. A única deusa que a interfere ali é a mãe de Aquiles, que nós vimos que se assemelha a uma artesã que fabrica colares com conchinha. Então, sem os deuses, o campo de batalha virou aquilo que campo de batalha sempre é um absurdo, uma carnificina absurda. Mas agora não, Apolo já entrou na história e daqui a pouco vão ter outros e isso vai se misturar de forma inseparável com a vida dos mortais. Aliás, como nós vimos nos primeiros episódios aqui do Noites Gregas, já naquele julgamento das deusas em que Pares é obrigado a dizer qual das três é a mais bela, Hera, Atena ou Afrodite, já ali se tem uma divisão de partidos. Ou seja, Atena e Hera querem o fim de Troia, que no fundo proporcionou a sua humilhação e Afrodite, por sua vez, quer ficar do lado dos troianos. Aliás, Afrodite tem muitos interesses em Troia. O primeiro, mais importante de todos, é que ela tem um filho em Troia, Enéas. Nós vimos isso no capítulo da Afrodite, quando ela desce e disfarçada de pastora, ela dorme com Anquises, que é da família real troiana, e nasce Enéas, que ela vai defender até o fim. Ele vai ser o único troiano que não vai morrer quando Troia for destruída, o único herói troiano que não vai morrer. E também, por outro lado, ela tem uma gratidão, ela é, nesse ponto, muito séria nos seus compromissos, uma gratidão com Pares, que foi ele que enfrentou, na verdade, o temor que Atena e Hera lhe causavam e deu a ela aquele título que ela vai usar e vai zombar das suas concorrentes até o final dos tempos, já que é um título imortal, a mais bela de todas as deuses. Bom, voltando então ao mundo mortal, ao nosso mundo, Aquiles convoca a Assembleia. Convoca a Assembleia e estão tentando descobrir a causa daquele morticínio grego. Por que Apolo está irado? É claro que, na concepção antiga, os mortais nunca sabiam exatamente o que os deuses estavam pensando. Para isso, eles tinham que utilizar especialista na matéria que eram os adivinhos, os profetas. E, nesse caso, o adivinho de plantão do exército é o velho Cáucas, aquele que determinou, inclusive, que Ifigênia tinha que ser sacrificada para que os gregos pudessem zarpar em direção à Troia. Cáucas é convocado, então, como especialista nessa matéria. Só que ele chega muito amedrontado, muito encolhido e parece que ele está com medo. Ele percebe que Aquiles está praticamente dirigindo a reunião e diz a ele que não tem coragem de falar, a não ser que garantam que nada vai acontecer a ele se, por acaso, algum personagem presente se sentir ofendido. Ele, como adivinha, já sabia o que tinha acontecido. mas ele está garantindo a sua saúde, a sua vida, no caso, o responsável por toda essa mortandade seja uma pessoa irada e incontrolável. E claro que ele está falando isso olhando um pouco para Aquiles, um pouco para Gameno. Aquiles, e todos os outros, mais ou menos, já suspeitavam qual seria a resposta, mas Aquiles garante, eu não deixarei ninguém tocar em ti. pode falar que quem tentar tocar em ti vai tentar tocar em mim e isso vai dar ruim, como se diz. Cálcas, então, ainda um pouco medroso, fala, os gregos estão sendo punidos por Apolo. Eles desrespeitaram e humilharam o sacerdote e, portanto, ele também se sente humilhado e desrespeitado. E essas mortes só vão cessar se a bela Criseida for devolvida ao seu pai e agora sem resgate, grátis, não tem mais cobrar nada, e ainda devem mandar para o sacerdote sem bois para que ele faça um sacrifício espetacular para Apolo, a famosa hecatombe. hecatombe, que a gente usa assim como um sinônimo simplesmente de uma tragédia com muitas mortes, hecatombe, tecnicamente, era sem bois. Hecatom, sem, bus, bois. Era um sacrifício de tamanho, assim, de estádio de futebol. Bom, aí o Agamem não sente acuado, ele fica que nem uma fera acuada, pisaram nos calos dele, ele está bufando, brabo, ele não vai devolver coisa nenhuma, e certamente ele não usou a palavra coisa, se vocês me entendem, porque ele gosta da Criseida e gosta até mais dela do que da mulher dele, que está lá na casa dele, esperando por ele, a cliteminestra, sem que ele saiba, aliás, esperando, afiando o machado com que ela vai matá-lo no primeiro banho que ele tomar na casa dele. Mas fica para depois. Mas como ele não consegue escapar da situação, porque ele se arvorou a ser o chefe dos exércitos gregos, e os chefes, em geral, aceitaram a sua autoridade, e agora ele tem, portanto, a responsabilidade de impedir que morra os soldados, e ele vai ter que sacrificar mesmo que ele não queira os seus interesses. Então, ele aceita-se muito relutantemente, mas assim, totalmente contrariado, e diz, olha, eu vou fazer isso porque para o bem dos meus soldados, mas vocês vão ter que me compensar, vocês vão ter que compensar a minha perda, porque a Criseida pertencia a Agamemnon, porque eles tinham saqueado cidades próximas, dividido as riquezas e as mulheres, como vimos no final do episódio anterior, e portanto, Criseida era a parte que lhe tocara, e eu não vou ficar, diz ele, sem a minha parte, eu quero outra no lugar dela. Bom, aqueles que já estava irritado com essa atitude do Agamemnon, mas que ridículo, como outra, nós fizemos uma divisão, a cada um coube, uma parte, se eu tivesse, por ser o chefe, o direito de escolher, escolheste a Criseida, mas não há escrava de reserva, todas foram divididas, não tem outra para colocar no lugar dela, não tem escrava de reserva, a frase é trágica, mas na verdade, era isso que se referia. Começa a discussão, um verdadeiro bate-boca, um jornal daqueles sensacionalistas do Rio, diria barraco no Olimpo, a total, os outros prudentemente ficam quietos e percebem que a coisa virou pessoal. O Agamemnon chama o Aquiles de imaturo, de rebelde, indisciplinado, que não respeita os chefes e que ele não vai ficar, ele que é o chefe, não vai ficar de mãos abanando, que não é justo isso, que o Aquiles tem que moderar, inclusive, a maneira como ele fala com ele. O Aquiles, que representa a juventude do exército grego, esse acusa o Agamemnon de ser um covarde, um deitado, como se diz, que aproveita o esforço dos outros, que são os que vão morrer, lá na linha de frente, enquanto ele fica só ali no seu trono, usufruindo de tudo que se consegue, pegando a melhor parte de tudo que eles conseguem obter. E que, no fundo, aliás, nenhum troiano me fez algum mal, não tem nada com o troiano. quem tem interesse aqui é tu e teu irmão, Menelau. Então, eu estou cansado desse negócio de lutar, ganhar pouco, é a primeira reivindicação salarial, ganhar pouco e ainda depois ser insultado assim. E a coisa avança de tal maneira que o Aquiles diz, olha, sabe uma coisa? Eu vou-me embora. Vou pegar meus navios, vou pegar meus soldados, os soldados dele são os famosos mirmidões. Vou pegar meus mirmidões e vou deixar vocês aqui porque realmente não vale a pena eu estar aqui lutando quase sempre diante da morte possível. Aí a Menel pula nos tamancos, como se diz. Ele chama de desertor e diz, então, sabe de uma coisa? Eu vou pegar a tua escrava, a Briseida. Ela vai ficar comigo pra tu ver quem é que manda aqui nessa bodega, como diria, se ele fosse mais vulgar do que ele é. E já vai te preparando, Aquiles. Eu vou mandar agora os meus emissários lá na tua tenda pra trazer Briseida pra cá e terminar com essa história. Aquiles fica atônito à primeira vista. Simplesmente ele vai ser espoliado ali na força sem justiça alguma, sem ter feito nada e sabe uma maneira de resolver isso. Ele leva a mão ao punho da espada e começa a procurar que lugar ele vai atravessar no corpo de Agamemno pra terminar logo com essa história. Vai haver, portanto, ali uma divisão mortal pros gregos. Mortal pros gregos. Quando, então, desce do Olimpo Atena. Desce Atena, estavam observando essa discussão e Atena e Rera, que não querem que a guerra de Troia termine a favor dos troianos, percebem que se houvesse ali uma batalha, uma luta corporal dos dois e se um morresse ou os dois morressem, o exército grego teria uma perda irreparável. Então, desce Atena. Desce Atena, invisível. Desce Atena, invisível, visível apenas para Aquiles. Aquiles está com a mão no punho da espada quando sente seu cabelo ser puxado pra trás. Ele usa cabelos longos, isso toda hora aparece. Ele se vira e vê a deusa. Vê a deusa e ela diz, para. Aquiles, para. eu e a Hera estamos contigo, nós gostamos tanto de ti quanto de Agameno e achamos que tu não pode fazer o que tu está pensando em fazer. Tu foste ofendido, nós sabemos, tu foste humilhado, Agameno perdeu a cabeça, bem a turma do Deixadíssimo, mas nós sugerimos uma coisa, vai para a tua tenda e tu e os teus soldados cruzam os braços e deixem a guerra continuar. Logo, logo, eles vão sentir principalmente Agameno que sem ti eles não vão conseguir vencer e logo, logo vão te pedir perdão, vão te oferecer compensações e tu vai ter a tua honra restaurada. Segue o nosso conselho, que na verdade não era um conselho, era uma ordem. E Aquiles, apesar de ser impulsivo, deixa a espada voltar para a bainha e diz, eu não luto mais, eu não brigo mais, vou para a minha tenda, vou para o meu acampamento. Aquiles, então, engole o choro, como dizia minha avó, e se retira tristemente para o seu acampamento. Ele está lá ainda tentando reelaborar o que aconteceu quando aparecem os dois arautos de Agameno e nem precisam falar. Eles sabem o que eles foram fazer lá. Os dois estão loucos de medo, porque vão se aproximar de um feroz guerreiro que foi humilhado, que foi ferido na sua honra. Eles nem querem falar, mas o Aquiles diz, olha, eu sei o que vocês vieram fazer aqui. E entrega para eles Briseida, que vai tristemente, porque ela gostava de Aquiles, vai tristemente acompanhada pelos dois em direção ao acampamento de Agameno. Aquiles não suporta ver tudo isso, se sente completamente ofendido, machucado, magoado, com razão, injustiçado, e começa a chorar. Começa a chorar, e como ele está perto da beira da praia, como todos os navios estão no seco ali, sai do mar a mãe dele, Tétis, aquela que o gerou, aquela que o foi buscar na casa de Quiron, para tentar afastá-lo da guerra, aquela que o colocou lá na ilha do rei Licomedes, para tentar escondê-lo, e que não impediu a convocação dele para o exército. Tétis vem a ele, abraça-o, e ele chora, como um homem chora, quando a mãe vem consolá-lo. E ele diz, mãe, eu não posso, assim, eu tenho que ter uma reparação. E ela diz, eu vou falar com Zeus, Zeus me conhece bem, e eu acho que ele vai atender ao meu pedido. Fica em paz, filho. Eu vou ao Olimpo e veremos o que eu vou conseguir. Espera até o próximo episódio, filho. Vamos ver o que o professor Moreno e o fiel Hermes, o Felipe, vão nos trazer de novidades. No material exclusivo, já disponível para os apoiadores lá no nosso site, o professor Moreno separou quatro traduções do início da Ilíada explicando a diferença entre cada uma delas. Tem as traduções do Odorico Mendes, que é brasileiro, do português Frederico Lourenço, sobre quem já falamos e elogiamos aqui algumas vezes, né? E tem também do francês Pomazon e do norte-americano Stanley Lombardo, esses dois últimos traduzidos para o português pelo Moreno. Vocês vão perceber a importância para a compreensão da obra de uma tradução que se aproxime da oralidade que afinal foi de onde veio toda a história. Tem também um trecho do livro Troia do professor Moreno especificamente sobre essa parte final que nós ouvimos agora há pouco com a Tétis consolando o seu filho Aquiles. O texto traz mais detalhes sobre a cena e antecipa um pouco o que vem no próximo episódio da Ilíada aqui no Noites Gregas. E como vocês devem imaginar as histórias aqui narradas especificamente essas da Ilíada foram muito pintadas pelos artistas. O PDF do material exclusivo traz também uma seleção de imagens que ajudam a compor a nossa percepção sobre os personagens. Eu lembro que o podcast só existe por conta dos apoiadores e então mais uma vez nós agradecemos profundamente a você apoiadora e apoiador sem quem esse projeto jamais existiria. Se você gosta do nosso trabalho considere apoiar o Noites Gregas em noitesgregas.com.br barra apoiar o link está na descrição deste episódio. Esse material exclusivo é a nossa retribuição pela sua contribuição. Até o próximo episódio pessoal. Inscreva-se